Bom, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Mais uma aula de Matemática 2. Vamos lá. Então, nessa aula, eu quero continuar o assunto propriedades dos determinantes. Na última aula, a gente falou sobre várias propriedades, várias regras que podem facilitar o nosso trabalho com determinantes. Temos nove propriedades. E hoje a gente continua. Eu quero mostrar mais dois casos que são importantes, que vão aparecer vários exercícios de aplicação. Então, eu deixei para falar hoje também para não ficar muito grande a aula anterior. Então, separei, tá bom? Vamos lá. Vamos para a propriedade de hoje. Então, essa é a décima propriedade que nós estamos vendo, a propriedade da matriz inversa. A matriz inversa, nós já conversamos em uma aula, né? Um tempo atrás, em uma aula específica. E entendemos lá que a matriz inversa é aquela matriz que, quando multiplicada pela matriz original, o resultado é o elemento neutro da multiplicação, a matriz identidade, né? Ela tem algumas características, né? Quem fez a atividade prática que eu deixei, né? De criptografia de mensagens, percebeu que ela tem também algumas aplicações, né? É possível a gente aplicar em algumas situações práticas, usando a matriz inversa. E essa propriedade, então, ela é interessante porque ela afirma o seguinte, ó. Se uma matriz é invertível, o determinante da sua inversa é o inverso do seu determinante. O que significa isso, né? É que se eu tenho a matriz, né? Eu não preciso encontrar a inversa da matriz para achar o determinante dela, né? O determinante da inversa vai ser o inverso do determinante original, né? Então, se eu tenho... Então, por exemplo, esse determinante aqui... Desculpa, essa matriz aqui, né? Eu posso calcular o determinante dela. Vamos fazer aqui na frente, ó. O determinante da matriz A. A gente faz fácil aí, porque é um determinante de ordem 2, né? 2, 3, 4, ó. Se eu multiplicar aqui é 4. Aqui dá 6, troca de sinal menos 6. Aqui é menos 2, né? Esse é o determinante da matriz A. Então, essa regrinha, essa propriedade, ela afirma que o determinante da inversa dela... Então... O determinante de A inversa deve ser o inverso desse determinante que nós encontramos aqui. E o que é o inverso dele, né? Olha, a gente imagina que tem o 1 aqui embaixo e inverte isso aqui. Então vai ficar menos 1 sobre 2, menos B. Então eu posso encontrar o determinante da inversa, olha, sem conhecer a inversa. Nós vimos, né, nas últimas aulas, esse trabalho de inversa, vimos que para montar a inversa de uma matriz dá um pouquinho de trabalho, né? Nós precisamos fazer uma multiplicação de matrizes, né? Depois fazer um sisteminha de equações para poder chegar na inversa da matriz. Então daria muito trabalho. Eu quero aproveitar, inclusive foi por isso que eu deixei um tempinho, né? Duas propriedades de fora aqui para a gente conversar hoje. Quero aproveitar que a gente tem um tempinho nessa aula para mostrar para vocês uma saída aí para o cálculo da matriz inversa que é muito mais simples do que aquela situação que a gente viu, né? De usar sistema, né? Para resolver e tal. Essa regrinha, ela é possível, né? Ela é válida para matrizes assim, olha, 2 por 2, tá? E eu não falei antes, né? Primeiro porque eu queria que vocês aprendessem a forma mais certa, né? De resolução, o mecanismo mais correto, que é aquele lá do sisteminha, onde a gente pode aplicar até para matrizes maiores também. E segundo porque a gente não tinha visto ainda os determinantes, e essa regrinha que eu vou mostrar agora, ela precisa do determinante para poder ser feito, olha. Vou fazer aqui uma regrinha prática, tá? Para a gente encontrar a inversa da matriz. Eu vou fazer isso daí só para a gente enxergar a inversa e provar essa propriedade aqui, bom? Então, veja, olha, a inversa da matriz A, então, ó, a matriz A elevado a menos 1, né? A inversa dela. Então, se fosse fazer lá naquela aula de inversa, eu teria que pegar essa matriz, multiplicar ela pela identidade, desculpa, multiplicar ela por uma matrizinha ABCD, né? E o resultado seria a identidade, 1, 0, 0, 1. Faria a multiplicação, depois ia montar um sisteminha e tal para resolver. Mas, olha, tem uma regra prática que fala o seguinte, ó. Eu posso encontrar essa inversa fazendo assim, ó. Primeiro, a primeira coisa que manda fazer é pegar todos esses números da matriz e dividir todos eles pelo determinante da matriz, que é esse menos 2 aqui, né? Vou pegar aqui, ó, 1 dividido por menos 2, 2 por menos 2, 3 por menos 2 e 4 por menos 2. Bom, então essa é a primeira coisa que a regra manda fazer. Bom, na verdade, isso aqui ainda não é igual, né? Eu só estou trabalhando a ideia. Então, vamos lá. Olha, arrumando, vamos arrumar essas frações aí que ficou meio estranha. Primeiro aqui eu posso fazer, então, menos 1 sobre 2, né? A segunda, menos 2 sobre 2, dá menos 1. Aqui embaixo, menos 3 sobre 2. Só vou deixar o sinal para cima ou no meio da fração aí, né? A gente não costuma deixar no denominador. E a outra aqui, menos 4 dividido por 2, é menos 2. Né? Tudo bem? Então, essa seria a primeira coisa a se fazer, ó. Então, peguei todos os números e dividi todos eles pelo determinante. Depois, a regrinha prática manda a gente fazer o seguinte, ó. Inverter os elementos da diagonal principal e depois trocar de sinal os elementos da diagonal secundária. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu inverto os elementos da diagonal principal. Então, o menos 2 vai pra cima e o menos meio vem pra baixo. E eu troco de sinal os elementos da secundária, ó. Então, mais 1 e mais 3 sobre 2. Certo? E aí tá feita a inversa. Olha, uma regrinha prática. Ela é válida pra matrizes de ordem 2, assim, né? Então, a gente calcula o determinante, divide todos os elementos pelo determinante e depois troca de lugar esses dois, ó. Diagonal principal e troca de sinal a diagonal secundária. Tá feito. Agora que tá feita aqui a matriz inversa, vamos ver se é verdade mesmo essa regrinha, né? Essa afirmação que ele faz. Olha aqui, ó. O determinante da matriz A deu menos 2, né? Agora vamos fazer aqui, ó. O determinante da matriz A inversa. Então, ó. Faço a primeira multiplicação aqui. 2 vezes meio dá 1, né? Vai dar 1 positivo aí, porque menos 1 é mais. E do outro lado, uma vez o 3,6 é 3,6, vou trocar de sinal. E fazendo essa continha, eu posso pensar que esse 1 aqui é 2 sobre 2, né? Ou 1 é 2 sobre 2. Então, 2 menos 3 é menos 1 sobre 2. Vejam que eu cheguei na mesma coisa aqui, gente. Vocês percebem? Cheguei no mesmo resultado, ó. Tá provado que realmente, ó, o determinante da inversa, ó, é mesmo o inverso do determinante da matriz original. Tá vendo? É lógico que mesmo com essa regra prática, né? Ainda assim vai dar um pouquinho de trabalho. E se eu conheço a regrinha, eu não preciso fazer nada disso, né? Eu venho aqui, ó. Eu já tenho o determinante da matriz. Ah, então eu só inverto esse numerinho aqui, ó. Inverto o numerinho, pronto. Já tenho o determinante da inversa, né? Agora, essa propriedade, ela gera um probleminha, né? O fato do determinante da inversa ser o inverso do determinante, né? Vai ter um probleminha, uma consequência pra isso daí. Vamos dar uma olhada nessa outra tela. Olha aqui, ó. Uma matriz quadrada A é invertível se e somente se o seu determinante é diferente de zero. Isso é uma consequência, né, pessoal? Pensa bem. Olha, se o determinante da inversa, né? É igual a 1 sobre o determinante da matriz A, quer dizer, o inverso, né? Igual ao inverso do determinante da matriz A. Se esse determinante da matriz A aqui for zero, eu vou ter 1 sobre zero, né? E a gente não pode dividir por zero, não vai existir o determinante, vocês percebem? Então, a matriz inversa, né, nem sempre existe. Não é toda matriz que a gente consegue inverter. Então, ela só vai ser realmente inversível quando funcionar essa propriedade aqui. Quer dizer, quando esse determinante da matriz A aqui não for zero. Vejam, essa é a condição. Se o determinante de A for diferente de zero, qualquer número que ele seja, isso aqui vai ser verdade, vai poder ser feito. Agora, se o determinante de A for zero, não dá para dividir por zero, e aí não vai existir. Então, isso é bem interessante. vejam aqui, ó, no primeiro caso, essa primeira matriz, vamos ver se ela tem inversa, né? A pergunta seria essa. Verifique se ela tem uma matriz inversa. Eu não vou encontrar a inversa dela, eu só vou verificar se é possível, né? Se essa matriz é inversível, tudo bem? Ou invertível. As duas são verdadeiras aqui, as duas formas. Vamos lá, ó. Fazendo a continha, 1 vezes 4 é 4. Então, eu vou fazer aqui, né? O determinante da matriz A, ó. Vou montar de novo aqui. 1, 2, 3, 4. Veja, 1 vezes 4 é 4. 3 vezes 2 é 6. Aqui é menos 2. A gente já tinha feito lá a mesma matriz, né? Então, vejam, ó. Se o determinante da matriz é um número que não é zero, é porque ele pode ser invertido. Se eu virar de ponta cabeça esse número, né? Imagina um embaixo dele. Vai ficar menos meio, né? O determinante da inversa dela, que nós fizemos na tela anterior. Então, veja. Essa matriz, aqui, ó. Vendo que não deu zero, eu posso afirmar que essa matriz pode ser invertida, né? Agora, veja essa matriz aqui, a B. Olha aqui, ó. Vamos fazer o determinante dela também. Determinante da matriz B. Olha. 1, 2, 4. Desculpa. 1, 2, 2, 4. Olha aqui, ó. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 2 é 4. Isso aqui dá zero. Significa que se eu tentar fazer a inversa, a inversa seria, o determinante da inversa seria o inverso desse zero. Mas se eu imaginar que tem 1 embaixo e inverter, ah, então o determinante da inversa de B seria 1 sobre 0. E isso não existe, ó. Tá vendo? Então, se não existe o determinante, é porque não existe a matriz também. Não existe a matriz inversa B elevada a menos 1. Ela não existe. Tudo bem? Então, olha. Bem legal, né? Essa propriedade pode ser usada para verificar se uma matriz é invertível ou não é invertível. Então, vejam. Essa matriz aqui é invertível porque não dá zero o determinante dela. Então, eu posso inverter o determinante. Consequentemente, eu tenho uma matriz inversa para ela. E essa matriz aqui, olha, não é invertível ou inversível, né? Porque eu não tenho como inverter o determinante dela. E se eu não tenho como inverter o determinante, é porque ela não existe. Porque não tem essa matriz inversa, ela não existe. Bom? Então, bem legal isso daí. Vamos ver aqui um exemplo, olha. Calcular o parâmetro M para que seja invertível ou inversível a matriz A abaixo. Então, veja. Essa matriz em ordem 3, eu quero que ela dê para inverter, que ela seja uma matriz invertível. E eu quero saber quem deve ser esse M, então, para que ela seja invertível. Na verdade, eu vou precisar procurar só descobrir quem é esse M que zera esse determinante. Porque o número que vai zerar esse determinante não pode ser colocado aqui, no lugar do M. Porque se der zero, ela não vai ser invertível. Eu quero que ela seja invertível. Então, vamos lá. A ideia é pensar, então, que o determinante da matriz A tem que ser diferente de zero. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular aqui o determinante da matriz A considerando M1, 2, os números que estão ali. 3, 5, menos 1. 2, 0, 1. Vamos considerar que isso daqui é diferente de zero. Está vendo? O determinante não pode ser zero para que ela seja invertível. Então, vamos fazer isso daí. Eu vou usar o método da amassada, para ficar mais rápido aqui e para não precisar copiar de novo as colunas. Então, vai ficar assim. A primeira diagonal fica 5M. Aqui, eu tenho 3 vezes nada, nada. Vezes 2 aqui de cima, formando o triângulo. Dá zero. Nem vou fazer. Essa daqui, menos 1 vezes esse 2 de baixo, agora, fica menos 2. Agora, vira para o outro lado e agora o que der, eu troco de sinal. Então, aqui, 4 vezes 5 é 20. Troca de sinal, menos 20. Aqui, zero, né? Vezes M, vezes menos 1, vai dar zero. Então, nem preciso fazer. E a última diagonal aqui, 3 vezes 1 aqui de baixo, 3 vezes 1 é 3. Troca de sinal, menos 3. Isso tudo tem que ser diferente de zero. E vamos resolver isso, então. Aqui, eu tenho 5M. Aqui, eu tenho 20, 23, 25 negativo. Vou passar para o outro lado, vai ficar positivo, né? 5. Então, M deve ser diferente de 25 por 5. M deve ser diferente de 5. Então, essa seria a solução. Quer dizer, ele pergunta, né? Calcular o parâmetro M, quer dizer, quem tem que ser esse M para que a matriz seja invertível. Na verdade, eu não descobri quem tem que ser. Eu descobri quem não pode ser, né? Então, o M não pode ser 5. A solução deveria ser escrita na forma de conjunto, né? Então, a solução é todo M que pertence ao conjunto dos reais, que é o nosso conjunto numérico que a gente trabalha, né? Tal que esse M não seja o 5. Então, veja, ó. Todos, qualquer número, pode entrar no lugar desse M, qualquer número que pertence aos reais, contanto que esse M não seja o número 5. Se ele não for o número 5, essa matriz vai ser invertível. Se for, se eu colocar o número 5 aqui, aí a matriz deixa de ser invertível, porque o determinante dela vai ser zero. Tudo bem? Então, aí a gente fecha a primeira parte dessa aula, o assunto aí, matriz inversa, né? Propriedade da matriz inversa. Vocês vão ter vários exercícios aí para fazer utilizando essa ideia aqui da matriz inversa. Agora eu queria mostrar para vocês aí... Ah, ainda tem mais um exemplo aqui. Vou fazer mais esse. Esse exemplo eu coloquei para a gente juntar mais uma propriedade que a gente conversou na aula anterior, né? Vamos ver aqui. Então, se A e B são matrizes quadradas invertíveis, matriz A, o determinante dela dá 2, então é invertível, porque eu posso inverter o 2, né? O determinante da matriz B deu 6, também é invertível, eu posso inverter o 6. Ele pede para calcular o determinante de B vezes a inversa de A. Então nós vamos usar aquela propriedade que dizia, a propriedade da multiplicação de matrizes, que dizia que o determinante de uma matriz, determinante de A vezes B, é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Essa propriedade nós vimos na aula passada, o determinante do produto de uma matriz é igual ao produto dos determinantes. Então a gente pode usar essa regrinha aqui, né? Agora, além disso, né? Ele não quer a determinante de A vezes B, quer a determinante de A inversa vezes B, ou de B vezes A inversa, né? Tudo bem, porque a gente já sabe calcular o determinante da inversa sem precisar fazer a matriz inversa. Aqui nem teria como, eu nem conheço essa matriz B, né? Eu só sei o determinante dela, a matriz A também, só sei o determinante dela. Mas como eu quero saber o determinante da inversa, eu posso usar a propriedade que nós acabamos de conversar também e achar o determinante da inversa. Só, veja, o determinante de B eu já conheço, e o determinante de A eu conheço. E daqui, então, eu posso tirar o determinante de A a menos 1, que eu preciso, né? É o inverso desse determinante. Imagina que eu tenho um embaixo? Ah, então eu inverto. Olha aqui, ó. Esse é o determinante da inversa de A. E agora eu posso fazer minha continha, então. Então, o determinante da matriz B que multiplica, né? A matriz A inversa é o determinante da matriz B vezes o determinante da A inversa. O determinante da B é 6, está escrito no textinho do exercício, e o da A inversa nós acabamos de ver aqui que é o inverso da matriz A. Então é meio. E aí, gente, 6 vezes 1 é 6, por 2 é 3. Olha lá. Esse aqui é o resultado, então, o produto aí, né? Dos dois determinantes. Tudo bem? Um exemplo também de aplicação aí. Aqui nós vimos duas propriedades, né? A propriedade do produto, de determinantes, e a propriedade da inversa, aparecendo, né? No mesmo exercício. Esse exercício bem legal que eu quis mostrar para vocês. Bom, então agora vamos lá para a nossa última propriedade. Essa propriedade eu deixei de final porque ela envolve aí um assunto que a gente já vai fazer um link, né? Com as próximas aulas, tá? O Teorema de Jacobi, a gente não lê Jacobi, a gente lê Jacobi. O Teorema de Jacobi é bem interessante aí porque a gente vai fazer. ele permite a gente modificar elementos da matriz inicial, né? Posso mexer aqui nesses números de forma que o resultado não se altere. Isso é bem interessante porque muitas vezes nós vamos precisar fazer isso. Nós já vamos ver hoje aí alguns exercícios e nas próximas aulas aí para o cálculo dos determinantes de ordem maior que 3. nós vamos precisar aí fazer às vezes modificações nos elementos, né? Então nós podemos fazer isso usando esse Teorema do Jacobi. Bom, o que afirma esse Teorema? Ele fala que a gente pode pegar, escolher, né? Uma linha do determinante ou uma coluna dele, né? Lembrando que essa regra, assim como todas as outras propriedades que a gente viu, elas valem para qualquer ordem, né? Qualquer tamanho de determinante. Então nós estamos testando aí com determinantes de ordem 2, de alguns de ordem 3 e tal, porque eles são mais simples de fazer. Mas o objetivo é aprender essas regras para trabalhar com determinantes maiores, né? Onde a gente vai realmente precisar das propriedades, né? Então eu vou falar aqui, mas nós vamos imaginar que isso pode ser usado para determinantes maiores. Inclusive, nas próximas aulas vamos usar para determinantes maiores. Hoje, já em alguns exercícios aí, já vamos pegar determinantes maiores. Bom, vamos lá. Essa regrinha, ela afirma o seguinte, eu posso escolher uma linha ou uma coluna do meu determinante, multiplicar essa linha ou coluna por um número qualquer, posso inventar um número qualquer e multiplicar, e depois pegar o resultado que eu obtive e somar numa linha ou coluna paralela, de forma que os números vão mudar, mas o resultado não vai ser alterado. Quero mostrar isso para vocês, então, nesse exemplo. Vamos pegar, por exemplo, olha, essa coluna, por exemplo. Escolhi aqui a primeira coluna. Poderia ser qualquer linha ou qualquer coluna, tá? Vou multiplicar essa coluna por um número qualquer. Qualquer. Vou fazer vezes quatro, por exemplo. Os elementos dessa coluna. Tá bom? E depois, em seguida, eu vou pegar os resultados que eu obtive e vou somar em outra coluna paralela a ela. No caso aqui, eu só tenho mais essa coluna, né? Mas eu poderia ter muitas comunas aqui. Poderia pegar qualquer uma, né? Qualquer coluna para fazer esse trabalho, tá? Então, aqui eu escolhi multiplicar a primeira coluna e somar na segunda. Poderia ter escolhido uma linha aqui e depois somar na linha de baixo. e assim por diante, tá? Olha aqui o que vai acontecer, olha. Vamos ver aqui, olha. Vamos lá? Veja, olha. O número um aqui vezes quatro é quatro, né? Quatro mais dois vai dar seis. Olha, a linha que eu vou operar com ela, vou multiplicar, desculpa, a coluna, né? Eu vou multiplicar, ela não vai ser alterada. O que eu vou mexer é aqui, ó, na outra, tá vendo? Olha, quatro vezes um é quatro, mais dois é seis. Aqui também, ó, quatro vezes três é doze. Doze com mais cinco é dezessete. Entendeu? Então, ó, olhando o que eu fiz aqui, ó, escolhi uma coluna, multipliquei por um número qualquer que eu inventei aqui, e aí já fui pegando o resultado que foi dando na multiplicação e fui somando na outra paralela, ó. Um vezes quatro é quatro, com mais dois, seis. Três vezes quatro é doze, com mais cinco, dezessete. Tá vendo? Eu modifiquei, né? O determinante. Poderia ter feito outras multiplicações. Então, poderia ter feito, por exemplo, aqui, ó, pegado essa de baixo. Quer ver? Vamos fazer outra aqui, ó. Vamos usar a mesma, ó, um, dois, três, cinco. Vamos aplicar de outra forma. Agora eu quero pegar essa linha de cima, tá vendo? Vou multiplicar ela por cinco, por exemplo. Pode ser qualquer número, tá? Pode ser positivo, negativo, qualquer coisa. E vou somar na de baixo, né? Então vai ficar assim, ó. A de cima permanece do jeito que é. Então aqui eu multiplico, permanece, ó. Vai mudar a outra. Então, ó, cinco vezes um é cinco, com mais três, oito. Cinco vezes cinco é... Desculpa. Cinco vezes dois é dez, com mais cinco, quinze, né? Então, veja, eu poderia ter escolhido outra coluna, outra linha. Bom, já tá bom. O que eu queria mostrar pra vocês? Veja, ó, o determinante da... original aqui, esse primeiro determinante, se eu tivesse feito a pontinha, vou fazer pra cá, ó. Um, dois, três, cinco, né? Ó, peguei aqui os números originais, né? O determinante. Olha, o determinante aqui era cinco, aqui dá menos, né? Três vezes dois é seis, menos seis, era menos um, tá vendo? Agora, veja, eu fiz essas modificações, olha, aqui também eu fiz modificações usando o Jacobi, e veja agora aí esses determinantes, ó. Uma vez dezessete é dezessete, três vezes seis é dezoito, menos um, olha aqui, ó, quinze, oito vezes dois é dezoito, menos um, e percebem que o resultado, apesar de eu ter modificado os números, olha, os números terem sido modificados, mas o resultado do determinante não se altera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês, um teorema bem interessante, onde a gente pode utilizar esse teorema pra fazer modificações nos números, ó, lógico, nós vamos ter que pensar aí, né, o que que a gente quer fazer, né, o que que a gente quer colocar aqui na, como elementos, né, mas a gente pode fazer essas modificações, então, usando essa regrinha, que o determinante não se altera, né, então é isso que eu queria mostrar pra vocês, eu quero mostrar, então, a otimização desse teorema do Jacobi, né, vamos ver aqui o nosso exemplo, então, o nosso exemplo, ele pede o seguinte, ó, use as propriedades dos determinantes pra fazer aparecer o 1 na posição A1, 1. O que que é essa posição A1, 1? É essa primeira posição aqui, né, tá vendo, ó, esse primeiro lugarzinho aqui do determinante, esse exercício eu montei já pensando no que nós vamos fazer nas próximas aulas, vamos usar uma regra pra resolução do determinante de ordem maior que 3, que vai pedir, né, já no começo da regra, ele pede pra gente ter o número 1 nessa primeira posição do determinante, porque isso vai facilitar o uso da regra, tá? Então, nós já vamos fazer esse exercício aqui de preparação, hoje eu vou deixar pra vocês uns exercícios aí de preparação pra esse trabalho, onde nós vamos ter que colocar o número 1 nessa posição, e aí vocês podem pensar, bom, mas colocar o número 1 nessa posição, se ele já existe no determinante, é possível fazendo modificações aqui nas linhas e nas colunas, eu não preciso fazer aparecer o número 1 no determinante, porque ele já existe em algumas situações, mas às vezes não, por exemplo, nessa letra C eu não tenho o número 1 aqui, então como é que ele vai aparecer nessa posição aqui se ele nem existe, né, então é esse caso aqui, essa letra C, em que nós vamos usar essa última propriedade aí, o teorema de Jacobi, nós vamos fazer aparecer o número 1 aqui, porque se eu posso multiplicar uma linha ou uma coluna por um número e somar numa outra, né, para nela, eu posso fazer aparecer o número que eu quiser, né, então é interessante, a gente pode fazer aparecer o número 1 aqui, depois colocar na posição que a gente quer também, bom, pra esse exemplo, né, e pros exercícios que vocês vão fazer depois, que são iguais, esse exemplo, nós vamos usar basicamente duas propriedades aí que foram conversadas, né, esse teorema de Jacobi, né, essa letra C, nós vamos usar dele, e principalmente a propriedade da troca de filmas para lemas, tá, a troca de linhas e a troca de colunas, o que que essa propriedade afirmava pra gente lá no final, na passada, né, que se a gente trocar duas linhas de lugar ou duas colunas de lugar, né, entre si, nós vamos ter uma mudança no sinal do determinante, só isso que acontece, o número permanece o mesmo, mas o sinal muda, né, então nós vamos usar essa propriedade, vejam aqui, ó, no primeiro caso, se eu quero ter o número 1 aqui no lugar do 7, eu posso fazer uma única troca, veja, esse 1 tá difícil de colocar aqui, mas esse de baixo aqui, ó, tá bem fácil, se eu pegar essa terceira linha inteira, ó, e trocar de lugar com a primeira linha, esse 1 vai parar aqui no lugar do 7, que é o que eu quero que aconteça, então eu vou fazer isso, pessoal, olha aqui, ó, no primeiro exercício, eu vou pegar a primeira linha e a terceira linha e vou trocar de lugar, quando eu fizer essa troca, o que que vai acontecer com o meu resultado do determinante? Vai trocar de sinal, essa é a regrinha, tá? Então tudo bem, ó, ele só vai trocar de sinal, né, e pra resolver isso, né, pra lembrar que ele vai trocar de sinal, eu vou anotar um menos aqui fora. Vamos supor que tenha dado, né, eu não sei quanto que dá isso daqui, nós não vamos resolver ainda, né, na próxima aula a gente já começa a falar de resolução, mas, olha, vamos supor que tivesse dado 10 esse determinante aqui, tá vendo? Ah, mas então eu tô falando que é igual, né, e vai mudar de sinal, como é que pode ser igual se vai mudar de sinal? Mas, olha, se esse determinante dava 10 e eu vou fazer uma troca de lugar aqui de linhas, esse daqui daria menos 10, né, vai trocar de sinal. E aí, menos 10 com o menos que eu vou marcar aqui fora, ó, fica realmente igual a 10, tá vendo? Esse menos que eu coloco aqui fora, então, pra lembrar que eu troquei de sinal, né, é só pra tornar verdadeira a sentença, ó, pra ser realmente igual, tá vendo? Então, menos e menos fica mais, então, a gente vai fazer isso, sempre que a gente perceber que o determinante vai trocar de sinal, a gente bota o menos ali pra lembrar, tá bom? Veja, então, ó, 1859, essa terceira linha, eu vou colocar aqui na primeira, ó, 1859. a segunda linha eu mantenho do jeito que ela é, não vou mexer, a terceira linha vai ser a primeira, né, que veio pra baixo, 934, e a última eu não mexo também, preciso mexer, né? Então, vejam, pessoal, que fazendo uma modificação, então, a primeira e a terceira linha, eu tocaro de lugar, o sinalzinho muda, mas eu consegui fazer o que ele queria, ó, fazer aparecer o 1 na primeira posição determinante, olha ele aqui, ó, né? Então, o exercício, né, de hoje vai ser isso, fazer aparecer o 1 nessa primeira posição, então, ó, só precisei colocar um sinalzinho de menos, né? Então, se depois, se agora eu puder fazer a continha disso daqui e descobrir o resultado, ah, deu menos 5 esse resultado, ah, então é porque o resultado verdadeiro lá no começo era menos 5, com esse menos de fora era mais 5, ah, então o resultado era mais 5, né? Ah, não, deu mais 20 o resultado aqui, né? Ah, mas então é porque no começo ele era menos 20, por isso que tem esse menos aqui, mais 20 com menos de fora, menos 20, então esse menos aqui, né, faz a gente acertar o sinalzinho no final, tá? Vamos lá, agora veja esse segundo caso, essa letra B, por que que eu coloquei esse segundo caso? Vejam que o número 1 já tá aqui, ó, então eu posso usar esse número 1 pra levar ele pra posição do, que eu quero, né, essa primeira posição aqui do determinante, só que agora eu não consigo fazer uma única troca de linha ou de coluna e colocar esse número 1 nessa posição, mas vejam que se eu fizer duas trocas, eu consigo colocar ele aqui, na verdade, eu sempre vou precisar de no máximo duas trocas de fineiras, tá, de linhas ou colunas, pra colocar um número que está em qualquer lugar aqui, ó, do determinante, nessa primeira posição, bom? Então aqui o que que eu vou fazer, ó, eu vou fazer duas trocas, primeiro eu vou fazer a troca igualzinha à anterior, vou trocar essas duas linhas de lugar, então quando eu fizer essa troca, esse número 1 que tá aqui, ele vai aqui pra cima, pro lugar do 2 aqui, né, e depois eu preciso trocar essa coluna com essa primeira coluna de lugar, eu trocar de lugar essas duas colunas, aí o 1 que estaria aqui vai passar pra cá, é igual a gente faz quando, né, quem gosta aí de mexer com o cubo mágico, né, o cubo mágico a gente faz isso, movimentos, né, pra tirar, né, de um lugar e levar pra outro, a mesma coisa aqui, esse 1, ele vem pra cá e depois ele vai pra lá, bem, vamos fazer isso, lembrando que cada vez que eu faço essa troca o resultado deve mudar de sinal, né, então vamos lá, nesse determinante aqui eu vou marcar um menos, porque vai mudar de sinal porque eu vou fazer uma troca, olha aqui, ó, 2, 7, 1, 2, vai lá pra primeira linha, 9, 2, 3, 4, segunda linha, não mexi em nada, 0, 4, 2, 7, era a primeira linha veio pra baixo, né, e 0, 9, 6, 6, então, ó, fiz uma troca aí, né, troquei essas duas linhas de lugar e trocou de sinal e o 1 já veio pra cá, agora, gente, eu pego essa coluna que tem o 1 aqui, ó, e essa primeira coluna aqui, ó, e troco de lugar também, agora o 1 vai passar pro lugar que eu quero, pra primeira posição determinante, tudo bem? Agora, e o sinal, o que vai acontecer? Olha, eu coloquei um menos pra dizer que trocou de sinal, agora, o que eu vou fazer aqui? O que será que eu faço? Então, veja, ó, se fosse 10 a resposta desse determinante, aqui daria menos 10, porque trocou de sinal, mas menos e menos fica mais, né? E aqui? Daria o quê? Se aqui deu menos 10 e agora eu vou trocar de sinal, aqui vai dar o quê? 10 de novo, né? Olha, e 10 é igualzinho o que era antes aqui. Então, a única coisa que eu preciso fazer é tirar o sinal daqui, ó. Tá vendo? Então, nesse terceiro passo aí, né? Eu só preciso tirar o sinalzinho. Então, ó, esse aqui trocou de sinal, ficou um menos pra fora, esse aqui trocou de sinal de novo, voltou a ser mais aqui, do jeito que era no começo, tá vendo? Vamos lá? Fazendo a troca, então, 1, 3, 2, 6, 1, 3, 2, 6, ó, tô copiando essa coluna no lugar da primeira. Depois, 7, 2, 4, 9, 1, depois, 2, 9, 0, 0, que é a primeira comuna, né? Que veio pra posição da terceira, ó. Fiz a troca dessas duas. E por último, 2, 4, 7, 6, aqui a última coluna. 2, 4, 7, 6. E vejam, o 1 foi pra posição, tá vendo? E nesse caso, que eu precisei fazer duas trocas, é melhor ainda que o primeiro caso, porque daí o resultado que vai dar aqui é exatamente igual ao que daria aqui no começo. Tá vendo? Nem sinal vai mudar, porque mudou e mudou de novo. Quando muda duas vezes, volta a ser o que era no começo. Tá? Último exemplo aqui, né, é o caso em que não tem o número 1 pra fazer trocas. Então, eu não consigo usar essa propriedade aqui das trocas de filas pra colocar o número 1 na primeira posição. Eu vou ter que fazer aparecer esse número 1. Como é que eu faço? É aqui que entra, então, a regrinha de hoje. A regrinha, né, o teorema de Jacobi. Bom? Onde que eu vou usar esse teorema? Eu posso achar qualquer par de números que eu consiga multiplicar um e somar no outro e fazer aparecer um 1. Eu gosto de usar números consecutivos, porque é muito fácil de fazer. Eu multiplico 1 por menos 1. Então, veja aqui, ó. Se eu tenho um 6 e um 7. Se eu faço esse 6 vezes menos 1, ele fica menos 6. E aí, quando eu somo no 7, o resultado é 1. Tá vendo? Então, eu gosto de usar muito números consecutivos, mas não que seja a única forma. Eu posso imaginar muitas contas aí onde eu multiplico um número por um valor qualquer, depois eu somo no outro. Tem que aparecer um 1. Tá? Vejam aqui, ó. Eu tenho vários consecutivos. Então, eu vou escolher, por exemplo, olha aqui, ó. Esse 4, tá vendo? Esse 4 aqui, eu vou multiplicar ele por menos 1 e depois eu vou somar nesse 5 aqui de cima. Então, eu vou fazer isso usando, olha, a primeira e a terceira linha. Tá vendo? Eu vou multiplicar essa terceira linha por menos 1, porque daí, olha, esse 4 vai virar menos 4 e depois eu vou somar na de cima. E aí vai aparecer o 1 aqui em cima no lugar do 5. Bom, essa é a regrinha do Jacobi. Olha aqui, ó. E essa regrinha, ela não muda de sinal, ela não muda nada no resultado, tá? Então, eu não preciso pensar em colocar sinal, não, tá? Então, veja lá. Todos esses números vão ser multiplicados por menos 1. Então, o problema é esse. Eu não posso fazer isso só com o número que eu quero, né? Ah, só quero fazer esse 4 pra, né, somar no 5 e dar 1. Mas eu tenho que fazer com toda a linha, tá? Eu podia pegar uma coluna inteira e fazer também. Então, vamos lá. Eu vou fazer, olha, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 com mais 3 de cima aqui, zero. Né? E lembrando também que a linha que eu vou multiplicar, ela não vai mudar. Só vai mudar a que eu somei, tá? Então, ó, multiplico aqui, somo na outra e mudo só no lugar onde somou. Olha aqui, ó. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Menos 2 com 8 é 6, né? Aqui, ó. Menos 1 vezes 4 é menos 4. Menos 4 com 5 é 1. E aí apareceu o 1 que eu tava precisando. Menos 1 vezes nada é nada. Com 3 é 3. E agora, pessoal, o resto eu não preciso mais mexer em nada, tá? Ó, só essa daqui que eu precisava fazer aparecer. Agora o restante eu copio. 9, 3, 5, 6, 3, 2, 4, 0, 4, 0, 3, 7. E agora, só pra terminar, né? Eu quero que o 1 fique na posição inicial ali. Então, eu vou ter que colocar ele aqui. Vejam que ele tá fácil de ser colocado pra cá. Eu só preciso mudar essa coluna com essa coluna de lugar. Né? Vou fazer uma troca de colunas. Então, vai mudar o sinal do determinante. Tô marcando aqui, ó. Então, 1, 5, 4, 3, a terceira coluna vem pra cá, ó. 1, 5, 1, foi esquisito, né? 1, 5, 4, 3, depois, 6, 3, 2, 0, 0, 9, 3, 4, que é a primeira que foi na pro lugar da terceira, e 6, 3, 0, 7, desculpa, 3, 6, 0, 7, e fechou. Conseguimos colocar o 1 de novo na posição que a gente queria. Então, gente, ó, esses são os exemplos aí, usando duas propriedades só, né? Propriedade da troca de filas, ó, né? Paranelas. Então, posso trocar linhas ou posso trocar colunas de lugar, e quando eu faço isso, o sinalzinho muda, e o teorema de Jacobi, a novidade de hoje ali, onde eu posso multiplicar uma linha inteira, ou uma comunidade inteira para qualquer, e somar na, né, paralela. Então, por exemplo, eu fiz essa com essa. Poderia ter escolhido, então, gente, muitas possibilidades diferentes, tá? Pegado aqui, o 6, ó, vezes menos 1, fica menos 6, com mais 7, aqui apareceria 1 aqui. Olha aqui, ó, o 3 e o 4, né? Tem vários consecutivos, às vezes não é consecutivo, mas não tem problema também, a gente consegue fazer, usando, né, outras formas aí. Então, tem muitas possibilidades. E aonde ele aparecer, independente de onde eu faça aparecer, ou 1, né, depois é só fazer mudanças e linha ou de comum, né, aqui, fazer trocas, né, que eu consigo colocar. Lógico que sempre, né, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse primeiro elemento e ver se não dá pra fazer ele já direto, né, aparecer aqui já o número 1 nesse lugar, porque daí eu não preciso ficar fazendo troca. Mas às vezes dá trabalho. Nesse caso aqui, por exemplo, tava um pouquinho mais difícil de fazer aparecer o 1 aqui, né? Então, eu preferi pegar aqui o 4 e o 5, e depois eu fiz uma troca. Bom, gente, conversado, então, aqui, os exercícios dessa aula. Então, essa primeira parte, eu vou pedir, né, depois pra vocês congelarem. Talvez eu mande, né, no chat, se vocês tiverem dificuldade de enxergar, qualquer problema, eu mando pra vocês. Mas esses são os exercícios, tá? Essa parte toda aí não aparece no nosso livro, então, estamos tendo que trabalhar a parte assim, tá? Esses são os exercícios de matriz inversa, parecidos com a primeira parte da nossa aula, né? E depois, aqui, os exercícios que são exatamente iguais a esse último exemplo que eu acabei de mostrar. Colocar o número 1 na primeira posição do determinante, tá? Nós vamos verificar aí alguns, né? Por exemplo, aqui tem um facinho de ser mandado aqui pra cima, né? Às vezes tem um aqui que precisa ser feito dois movimentos e tal. E alguns aí compõe-se primeiro, a nossa primeira tem um também. Ó, esse daqui não tem um, tá? Então nós vamos ter que usar o Jacobi aí pra fazer aparecer um um, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem aí nessa aula, tá? Por favor, façam direitinho, tá? Porque treinando agora nessa aula esse trabalho, na próxima aula a gente consegue fazer bem também a resolução de determinantes maiores, tá bom? Então, muito obrigado por ter atenção aí e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.